Nós estamos aqui na casa da Marina, que tem apenas dois aninhos de idade e olha só, por aqui tudo bem, tudo tranquilo, tudo na paz. A Marina tá aqui no colo do papai, sã e salva, se alimentando bem, né Marina? Tudo bem com você? Tá um pouco tímida aqui no colo do papai, mas graças a Deus tá aí feliz, alegre, junto com a família. Mas o susto foi grande na última quarta-feira, pois a Marina fez uma arte. Ela abriu um remédio de uso veterinário, acabou ingerindo, passou mal e a correria pra salvar a vida dela foi muito grande. Tô aqui com a mamãe da Marina. Como é que foi esta ocorrência na última quarta-feira? Então, eu tinha acabado de tomar banho, né? Eu tava me vestindo, mas tava vendo ela brincar na mesa, ela tava desenhando. E aí eu tava conversando com a minha sogra, que tava colocando o meu outro menininho no banho. E aí, de repente, eu olhei assim, ela tava com o vidro já na boca de remédio. E aí foi aquela correria, né? Eu falei, o que é isso na tua boca? E aí eu já vi o que era, já identifiquei que era o veneno de carrapato. E aí eu pedi pra minha sogra fazer ela vomitar, porque eu não tinha força, assim, de acudir ela. E aí a gente chamou o meu sogro, meu marido, que estavam tirando leite lá embaixo. Meu sogro levou a gente até a Polícia Federal, que prontamente levou a gente lá no hospital. A gente chegou lá em, acho que, menos de seis minutos, que eles foram muito rápidos. E aí, graças a eles mesmo, todo esse atendimento a ela foi bem ágil mesmo. E ela já tinha apresentado sintomas diferentes na hora que ela ingeriu? Percebeu ou não? Ela tava com uma babinha branca, assim, deu de queimar o rostinho dela, né? Que ela é bem branquinha, ficou bem vermelho, ficou tipo umas casquinhas. E dentro do carro ela falava que tava doendo. Todo o caminho mesmo, os policiais foram conversando, mas ela reclamava de dor na barriguinha e dor na boquinha. E ela foi ficando meio mole também, assim, algumas vezes. Desespero muito grande? Muito, foi bem difícil. E olha só que bacana, os policiais hoje vieram aqui também, voltaram aqui na casa pra ver como é que está a Marina. E a gente vai conversar agora, né, com o policial rodoviário Schuber, que vai contar pra gente como é que foi esta participação, essa ajuda deles, porque os policiais estavam em uma outra demanda importante. Mas tiveram que fazer duas coisas ao mesmo tempo pra poder salvar a vida da pequena Marina, não é isso mesmo? Exatamente, e houve o tempo, né, pra poder prestar esse socorro, chegar a tempo no hospital. Ocorrências com crianças são sempre mais emocionantes, né? E graças a Deus essa história teve um final feliz, né? Como é que foi quando eles chegaram lá na delegacia? Então, eles chegaram imediatamente, a gente já deslocou pro hospital, né? Porque esses casos de envenenamento é muito perigoso. E deu tempo, né? Não deu tempo dela se intoxicar e foi feito o socorro no hospital e graças a Deus ela está bem. E pra vocês, ter essa participação, ajudar e ver que teve um final feliz, é gratificante? Ah, esse momento é muito gratificante, né? Você chegar e ver a criança feliz, brincando com os pais, né, não tem maior alegria, né? E o legal é que quando a mãe, os pais estão desesperados, vocês que estão do outro lado da situação, tem esse preparo psicológico pra também não entrar em desespero e fazer o que tem que ser feito. Ah, com certeza, né? A gente mantém a calma necessária pra ter um desfecho positivo. E graças a Deus, teve, né, nesse caso. E eu vi que vocês até presentearam eles hoje com camisetas. Ah, sim, né? Que a gente fica muito feliz também, né? A gente também é pai, a gente sabe o que é que eles passaram, né? São camisetas de um projeto que a polícia realiza, não é isso? Sim, é um projeto na educação infantil. Tá certo. Então, muito obrigada, Chubro, aí pelos esclarecimentos. Então, é isso, né? A gente tem que dar parabéns pelo trabalho da polícia. E, claro, também relembrar a atenção que os pais têm que ter a todo momento, né? Agora, a Marina tá aqui no colo do papai, tá bem, né, Marina? O que você mais gosta de fazer? Conta. Arte. Arte. Falar, não. Dar entrevista, não. Mas arte é o que ela mais gosta de fazer. E, claro, a atenção agora vai ser redobrada. Então, é isso. Uma história com final feliz. Como sempre, nós estamos de plantão. E aí